Você sabia que dados é uma das moedas mais valiosas do mundo? Meu nome é Ricardo Capra, eu sou cientista-chefe do Capra Institute for Data Science, uma instituição que fica nos Estados Unidos, com laboratórios espalhados em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Com a quantidade de dados que a sociedade e as organizações estão gerando, é inevitável que a gente precise se tornar uma sociedade mais analítica, onde líderes, pessoas vão precisar olhar para os dados de uma forma melhor para tomar decisões melhores. E é isso que você vai aprender no MBA da PUC, onde nós vamos mostrar como os dados podem ajudar na negociação de clientes, ajudar nas decisões cruciais do dia a dia e até inovar na estrutura das empresas. Além da minha aula, você vai ter aula com grandes especialistas, como Salim Ismail e Phil Simon. Não perca essa chance, inicie agora a sua pós-graduação.